Fala pessoal, isso aqui é mais um vídeo de comida de rua indiana que eu trago pra vocês, vamos fazer reagir a mais um vídeo do canal The Street Chef e vai ser uma releitura de um prato mexicano, vamos ver se eles vão conseguir fazer uma boa releitura desse prato mais um vídeo do canal The Street Chef, como eu falei, tá aí quase chegando a um milhão de inscritos visita e se inscreva, tá? Tenho certeza que vai gostar dos vídeos do The Street Chef, é um canal muito bacana vamos colocar em tela cheia, lembrando nossos vídeos que saem sempre de quinta a segunda, sete horas da noite, horário de Brasília então fico com o vídeo caso você goste dos nossos conteúdos, vamos colocar em tela cheia e dar play queijo com milho, não tem como dar errado, mas como é mexicano vai ter uma pimentinha aí, com certeza tem algo que é comum entre mexicano e indiano, é a pimenta na comida é, é o milho verde é, tudo no carvão não tem foguinha, forna a gás, nem nada vai ver ingredientes de cima, vai ter cebola roxa, vai ter tomate deve colocar pimentão ó o milho aí vocês der o paneir paneir é aquele queijo branco da Índia, bem tradicional lembra muito um prato com milho que eu já trouxe aqui no canal falei que ia ter um pimentão é, pode ver em todo prato indiano sempre vão ter esses três ingredientes, é pimentão, cebola roxa e tomate impressionante, impressionante como eles utilizam né, utilizam e reutilizam a pimentão nos pratos, já, já e coloca aí o menino tá com pressa repolho pô, entro tô esperando a pimenta Aí, comecei só a do tempero A sala Essa toda hora fica trocando de lugar a panela É o carvão da esquerda, parece que ele tá meio apagado, ó Só mantém quente, mas o que tá aquecendo mesmo é o da direita, ó Como é que já tá subindo fumaça Agora ele inverteu a ordem dos ingredientes Ou será que ele não vai fazer com milho dessa vez? Esse é o acompanhamento É, galera, agora é uma folhinha de formulário Já é um avanço, né? Era jornal Usar o jornal pra servir Agora é um papelzinho de formulário E tome o tempero Ah, não, agora é... Ali foi um creme de leite, jogou Ah, ficou bonitinho o prato, hein? Ó, eu não sei dizer se realmente é um prato, tipo, mexicano Vai um queijinho Vai um queijinho O cara queria passar debaixo do cabo da panela, hein? Da frigideira, não dá, pô O cara do The Street Chef, tem o bobeiro aí Então tá aí o prato, galera Ficou até bonito O finalzinho aqui dá uma decoradinha Deu um apito o prato É... Então, galera Eu quero saber de vocês, né? Primeiro, se alguém souber aí Se realmente isso aqui é um prato tipicamente mexicano E segundo, se vocês experimentariam esse prato Mande um comentário que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui Lembrando, nossos vídeos saem sempre de quinta, segunda, às sete horas da noite Deu um de horário de Brasília E se você também quiser conhecer os nossos outros dois canais Na página inicial do vídeo aqui Você vai descendo, vai lá embaixo Não vai ter lá outros canais Ou nossos outros canais Tem o Viper Gameplays E tem o Viper Automania São meus dois outros canais aqui no YouTube E o convite pra você conhecer, tá? É um conteúdo diferente do que eu faço aqui Então, se você tiver interesse Visita lá E se gostar, por favor, também se inscreva Eu não posso com tanta frequência que nem aqui Mas também produzo conteúdos por lá Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima